Salve senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Renato Fortunati. E eu sou o Renato Maia do Flando de Carro. Estamos no nosso formato clássico. Formato padrão aqui, eu no meu postinho. Tá sentindo falta, esse ano eu não sentei aqui ainda. É? É a primeira vez? É, a gente só fez com convidado e tudo mais. Só, só, agora eu tô aqui no meu lugarzinho de direito. Só que essa semana a gente vai fazer um padrão por quê, né? O mercado de SUV é aquecido. Toda hora alguém pergunta, tô pensando em comprar um SUV? O que vocês recomendam? Vale a pena? Não vale? E por isso que a gente vai falar hoje, né Renatinho? Dos SUVs compactos que vão mudar ou vão chegar mais ou menos entre esse ano, ano que vem. Coisas que a gente já sabe, que já estão anunciadas. Coisas que deveriam mudar. Por quê? Vamos começar pelo que aconteceu essa semana, que foi a revelação do preço do Cardian. Você foi ver o Cardian ano passado? Não fui ver o Cardian ano passado. Ah, você não foi ver o Cardian? Não fui. Eu não sei o que você tá fazendo aqui. Não fui ver o Cardian ano passado. Mas a Renault divulgou os preços do Cardian, né? O Cardian na verdade é um concorrente do Pulse da Renault, né? Mais ou menos o mesmo porte, motorização 1.0 turbo. Ali na faixa começou em 112 mil? 112 mil 790, se eu não me engano. E vai até 132 mil reais. Isso preço pré-venda. A Renault falou que no evento de lançamento do carro serão outros preços, né? Esse preço ia durar 24 horas. Inclusive, já acabou esse preço de pré-venda. Mas, de fato, o Cardian é o primeiro dos dois ou três produtos que a Renault deve lançar que a intenção é tirar a Renault da lama, basicamente. É tirar a Renault daquela coisa de carro simples, né? Exato. É você trazer um carro com mais valor agregado. A gente vê ali o freio de mão eletrônico. Acho que é um dos primeiros carros em muitos anos que a Renault dá uma investida forte, né? É, tem painel digital, tem um motor novo, um câmbio novo. A ACC. É um carro com uma plataforma modular nova. Aham. Vai abrir ali a fábrica de pinhais para essa base. Na verdade, até faz o Kwid, mas o Kwid ainda é mais simples ainda, né? É uma versão dela que não é tão refinada. E o Cardian já vem com ACC, com alerta de colisão. Já é um carro bem mais moderno. De olho no mercado do Pulse. Que, na verdade, esse mercado, né? Tem uma galera de olho, né? O Pulse chegou. Sim. Agora o Cardian e nessa tem o tal SUV da Volkswagen, né? Sim. Que estava no meio desse anúncio que a gente até falou aqui semana passada ou retrasada. Retrasada. Retrasada que a gente comentou. Que é um dos carros que foi anunciado em uma produção em Itaubaté. Exatamente. Que é justamente nessa categoria, né? A gente teve em 2015, 2016 ali a chegada dos SUVs compactos, né? HRV, Renegade. Só que agora eles cresceram, ficaram mais refinados, mais caros. E abriram o espaço embaixo, né? É. E esse SUV da Volkswagen, eu acho que eles devem testar num bunker, né? Em algum lugar. Porque eu acho que já tem uns três anos, pelo menos, que a gente ouve essa história desse carro. Eu acho que eles testam em polo. Pode ser. Lembra aquela época de polo camuflado para tudo quanto é lado? Eu acho que tem muita coisa ali naquele espalho. Pode ser. Porque, olha, é um carro que a gente já ouve falar. Há muito tempo. Desde a saída do Gol. Sim. Desde a saída do Gol, a gente ouve falar que o Gol viraria um SUV compacto. Ah, o Gol vai virar um SUV compacto. O Gol vai virar um SUV compacto. E aí, no anúncio que o Ciro fez, né? A Volkswagen fez agora, recentemente, logo no comecinho do mês. O Ciro cravou de pé junto. Que não é Gol. Que não é nome Gol. Mas que vai existir um carro fabricado em Taubaté, que é o SUV compacto. Na verdade, isso aí tem um erro de interpretação de muita gente, né? Ah, estão falando que o Gol vai voltar. Não é que o Gol vai voltar. É que, na verdade, vão produzir um carro onde era feito o Gol. A planta de Taubaté estava só com o Polo e Polo Trek. Isso. Então, eles estavam de um produto mais carros ali. Não é uma planta pequena. É. É uma planta com capacidade alta de produção. E um carro mais refinado para a Taubaté. É. E até porque, com essa estratégia da Volkswagen, de até o final da década, voltar a ser líder no Brasil, né? Em volume de vendas, esse SUV do Gol, né? Esse SUV compacto, a ideia é que ele tenha um volume considerável de venda. Eu acho que atrapalhando até as vendas do próprio Polo. Sim. E eu tenho quase certeza que alguma versão de Polo some com a chegada desse carro. Talvez... Talvez um MPI aspirado. É um carro que você... Ou ele vai comprar o Trek ou ele já vai comprar o Turbo. Eu acho que nem um MPI aspirado. Porque se esse SUV vier com motorização Turbo, eu acho que ele pode mais estar para matar os Polos mais caros. Comfortline, um Highline ali, né? Pode ser. Ou ele vai ser... Ou, às vezes, aquela coisa que a gente critica tanto que o Polo ficou simplificado, pode ser já isso aqui. Ele vai estar numa faixa de preço ali mais baixa e vai encaixar esse SUV em cima dele, aí já com ACC, coleta de colisão. É, porque ainda existe um gap considerável entre Polo e Nivus. Sim. O Nivus, acho que parte de 130 e alguma coisa. O Polo baixou agora para uns 114, 115 mil reais. Então, você tem essa faixa de preço para trabalhar. Na faixa dos seus 115 até os seus 130 e poucos mil reais. Que é o Card onde está, é o Pulse onde está. Então, é essa faixa que tem que... Que a Volkswagen deve trabalhar para essa categoria, né? É uma categoria que vai ter muito lançamento dentro dessa faixa. Que, olha, dois nomes bons. É o T-Sport, né? Que foi o projeto do Nivus, né? Eu acho que é o T-Sport. E eu vou cravar mais uma vez aqui. Eu quero o CrossFox. Nossa, velho. Você gosta do CrossFox? Eu gosto do CrossFox. CrossFox é um nome bonito. Tá bom. Como é que era o nome ali da menina do CrossFox? Como é que era? A Stephanie. Tá bom, Stephanie. Vamos, segue. Um outro carro que já foi confirmado a produção aqui, deve aparecer mais no final do ano, é o Toyota Yaris Cross. Sim. Esse é um carro que a gente fala há tanto tempo que eles iam ter um SUV compacto. A Toyota precisava de um SUV compacto. Sim. Eu lembro que a gente falou na época que a Toyota poderia matar o Yaris. Aí o pessoal da Toyota na época falou, não, o Yaris vai manter um tempo aqui ainda. E de fato, ele tá aí. Entre o que a gente falou, que lançou a reestruização até a chegada do Yaris Cross, a gente tá falando aí de uns dois anos. Sim, sim. Então ele sobreviveu, ficou um tempo. Mas provavelmente o Yaris deve, pelo menos o hatch, deixar espaço pro Yaris Cross pra produção em Sorocaba, né? É. O interessante desse carro é que pode ser um compacto híbrido flex. É, pode, pode. Assim, a gente já tinha ouvido falar que poderia acontecer isso. Até porque, se esse ano tudo der certo com a Toyota, o Corolla deve ganhar um motor elétrico um pouco mais potente, né? Que já foi lançado lá fora, não chegou aqui. Deve chegar ano que vem. É, aliás, esse ano. E o Yaris Cross pode ser o primeiro subcompacto, SUV, né? Subcompacto híbrido do nosso mercado. E aí sim, fazendo frente a esses concorrentes novos que a gente tem. Até porque todo mundo tá anunciando eletrificação futura, né? Estelantes anunciou aí uma cacetada de modelos. A Volkswagen anunciou que vai lançar novos modelos eletrificados. A GWM tinha um carro, né? Que pra vender aqui, a gente ainda não sabe como que vai ficar. E a Toyota, assim como o Corolla foi o primeiro carro híbrido de volume, né? Acessível, entre aspas, no nosso mercado, talvez o Yaris Cross possa ser esse SUV compacto híbrido que vai estartar aí essas vendas. Porque no começo a gente pensava que seria aquele Daihatsu Raiz, né? Acho que era mais ou menos isso. É uma coisa assim, né? Mas era um Daihatsu transformado em Toyota, que já é vendido lá fora. Mas não, né? Ele foi apresentado na Índia, esse novo Yaris Cross. E aí tá quase que certo que é o modelo que vai vir pro Brasil, né? É, ele é uma plataforma dele já, uma plataforma já modular. É um carro bem mais moderno do que o Yaris que a gente conhece. Sim. Mas ele também não é refinado como o Yaris Cross europeu. Não é o mesmo carro, né? A gente tem o Yaris Cross europeu que já é um carro, é uma TNGA, é uma plataforma do Corolla. Sim. Não tem nada a ver. São carros diferentes. São bem diferentes. Tem que entender mercado, entender faixa de preço. Então esse Yaris Cross, eu acho que... Esse ano não, mas eu acho que é um dos fortes lançamentos pra 2025. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Da lista, que eu acho que pode ser um dos, pra 2025, um dos mais importantes. Justamente esse negócio que você falou de híbrido, trazer o híbrido. Da mesma forma que o Corolla trouxe, ele pode trazer pra uma faixa mais baixa. Ele pode trazer o híbrido de 150 mil reais hoje. Sim. Que foi quando lançou o Corolla. O Corolla, quando foi lançado naquela época, batia 150 mil reais o Hybrid. Hoje foi pra 200 e alguma coisa. E a Honda percebe essa movimentação e já se especulou, já se falou, já praticamente confirmou a vinda do que a gente chama de WR-V. Que não tem nada a ver com o WR-V anterior, que era aquele carro que era o Fit. Que era feio. Que era feio e era Fit, baseado no Fit. Esse carro aqui, ele é totalmente diferente. Sim. É a plataforma do City. Sim. É um carrinho bem bonito, por sinal. Então, justamente. É bem bonito. É menor que o HR-V, menos refinado que o HR-V. O HR-V acabou ganhando um mercado diferente quando veio essa nova geração. Ele é mais refinado, mais caro, tudo mais. E a Honda ficou sem um produto realmente atrativo com um preço atrativo. Porque ela tem o City e o City Hat. Então, e do City para o HR-V, o salto é grande. Já falou, acho que uns 40 mil reais de diferença. 40 para 50, mesmo a gente tratando de um City Hat, ou um City ou City Hat topo para um HR-V de entrada, são 40 e 50 pau. É um salto considerável. Muito cliente não consegue subir isso dentro da marca. E tem o gap, esse gap até de carro. 50 mil reais é muito dinheiro que é um cliente. Então, esse novo WR-V é outro carro que eu acho que aparece talvez entre o final desse ano e o ano que vem. A gente sabe muito bem que a Honda só aparece com o carro na rua perto do lançamento. É. E o HR-V foi isso, a HR-V foi isso, Civic foi isso, Type-R foi isso, os RV foi isso. sempre assim, há meses de apresentar esse carro aparece na rua. Pois é, e se ele seguir a mesma ideologia de híbrido, aquele EA de V lá da Honda, olha, vai ser um carro muito econômico. Porque o Civic e o Accord impressionam no consumo. É, parece que lá fora tem esse sistema com o 1.5, não com o 2.0. Sim, então. Que faz sentido para esse carro. Sim, então. Para ele vai sentido. Aí a gente vê a briga aqui, esse Yaris Cross e o WR-V entre o Toyota e Honda de novo. É uma briga que a gente vê sempre, Toyota e Honda. Engraçado, né? Antigamente era Civic e Corolla, agora vai ser um WR-V e um Yaris Cross, né? Que vai fazer essa disputa aí. A gente até tem hoje um Corolla Cross contra as RV, né? Mas um tem volume e o outro não, né? Então não tem muito o que falar. Um papo que rolou há um tempo, esse eu ainda não sei, mas faz sentido nessa estratégia. Falam-se muito sobre a Chevrolet fazer algo assim nesses SUVs, ex-Hatchbacks, agora SUVs, no Onix. Essa nova geração do Onix não tem um Active que a gente teve nas outras. Então existe uma conversa de bastidor muito aí ninguém confirma, ninguém desconfie e uma Mazda da Chevrolet ter um carro assim. Eu lembro que quando lançou o Onix 2019, 18, 19, né? Agora eu não lembro. Enfim, faz tempo, né? Faz tempo que não mudam também, né? Exato. Faz tempo que não mudam também. Eu lembro que naquela época, eu não sei quem falou, a gente estava numa conversa e alguém falou assim, tá aí o Active, né? Esse carro vai ter um Active ainda? Vai ter uma versão aventureira? Eu lembro que a Jamie falou assim, não. Mas um dia, quem sabe, a gente tem algum carro com estilo aventureiro? E isso ficou. Por isso mesmo, desde então, né? E a Jamie, ela vem com outras propostas, veio com a Montana agora, estão reformulando a Spin, o Brigato, inclusive, soltou recentemente, né, o cancelamento do projeto da Spin, que seria um produto muito mais avançado, e aí voltar atrás para esse projeto agora um pouco mais simplificado, que nada mais é do que um grande facelift, né, da atual geração. e assim, como a GM, ela tem um campo de provas em Cruz Alta, né, lá em Dayatuba, e eles podem testar o carro do começo ao fim sem pôr na rua, a gente não sabe literalmente a quantas anda talvez um carro desse, né, no projeto. Mas mercadologicamente faz sentido, eles anunciaram investimento aí de 7 bi, não é muito dinheiro, 7 bilhões de reais que a gente fala em carro, tá? Mas às vezes, para um carro desse, pode fazer sentido, eles precisam de um produto mais rentável. O Tracker vende muito, obviamente, a Montana, não sei se está vendendo o que eles esperavam, mas vende ali, ok. Mas viver de Onix, até quando? Pois é. Vamos depender de Onix, e o Onix, a gente sabe que não é o topo de linha que vende, são os básicos. Sim. Isso não dá dinheiro para uma montadora. Até porque quem vai atrás de um Onix top, ele já vai comprar a Tracker. Sim, o cara já olha um Tracker ali, joga alguma coisa, ou muitas vezes já muda até de marca. É, verdade. Justamente nessa linha desses SUVs menores agora, ele vai olhar e falar, tá, eu posso comprar um Pulse, posso comprar o Cardion, vai poder comprar esse futuro Volkswagen. Então, tem alguns modelos ali que sim, se a Chevrolet quiser continuar com o mercado dela para os próximos anos, ela vai precisar desse carro. Vai precisar, com certeza, porque por mais que eles façam aí, ah, vamos fazer promoção de Tracker, vamos dar uma guinada ali no número de vendas, para muita gente ainda é um carro relativamente caro de se comprar. O Tracker hoje, eu sei mais ou menos porque ele tem a versão de 120 mil, que é aquela meio PCD, que não é, você pode comprar, mas depende de estoque, é mais chato, mas que ele começa mesmo na faixa de 130 e poucos mil reais. Exato. O Onix acaba na faixa do 120, o cara saltar para 140, é igual a história que a gente estava falando agora do... que a gente falou agora da diferença de preço, do City para o WRV. HRV. HRV, então. Você tem um gap ali que precisa ser coberto. E a Chevrolet, sinceramente, ela precisa acordar no mercado e perceber que está todo mundo se mexendo. Exato. E a Chevrolet, no passado, sempre foi uma marca muito rápida. Sim. De reação. Muito. E assim, é muito mais lucrativo você vender um carro barato, caro, do que você vender um carro caro, barato. Exato. Que é o caso do Tracker. O Tracker é um carro que você tem que vender caro para ganhar dinheiro, né? Então, se você lança um carro barato vendendo caro, aí sim você lucra. É o que a Fiat fez com o Pulse, é o que a Renault está fazendo com o Card, que vale lembrar, o Card, ele é o Sandero da nova geração. É o novo. Ele é o Stepway. Mais do lado. Que na verdade, se você pegar a Card, esse futuro da Volkswagen, o Pulse, eles são a evolução dos redes compactos. Isso. Eles são a evolução dos redes aventureiros. Isso. Então, o que que é aqui? Você pega o Onix, lógico, você mexe em design, suspensão, um pouquinho de estrutura, o carro está pronto. Você não precisa gastar um milhão de reais, bilhões e bilhões e bilhões para você fazer o carro do zero. Você tem uma base que você cresce. Exato. O Nivus nasceu no Polo. Exato. Então, a gente já tem algumas respostas aqui para esse carro da Chevrolet. Esse ano ainda a Peugeot 2008. Finalmente, a Peugeot vai trocar a geração de 2008. Nossa Senhora, eu acho que esse carro também, eu não sei o que durou mais. Esse 2008 ou aquele Tucson, aquele primeiro Tucson que veio para o Brasil. Olha que ele durou bastante também. O primeiro 2008, ele é 2015, não é? Eu acho que é. E está aí até hoje. Foi só três facelift em cima do carro. E agora a gente só tem a versão turbo já preparando para essa nova geração. Feito sobre a nova plataforma, já com o visual do europeu. lógico que deve ter as minhas simplificações que o 208 tem. Vamos ver, quem sabe eles dão uma pequena melhor. Lógico, vai ser inferior comparado ao europeu, mas que seja melhor que o downgrade não seja tanto quanto aconteceu com o 208. Eu acho que não. Talvez vai, pode ser ok. E aqui com o motor 1.0 turbo desse telhantes que eles colocaram inclusive no C3 Aircross agora. então esse o 2008 é um carro que não dá para falar que vai ser o mais vendido porque primeiro a Argentina está numa bagunça de produção. Rede Peugeot já não é tão grande e tudo mais, mas é um carro que eu acho que ele pode ajudar a Peugeot mais do que o 208 ajudou. Eu estou apostando minhas fichas no carro para ser sincero porque é bonito é um carrinho muito bonito vem a versão nova motorização da Estelantes Enfim, está aumentando a rede assim como a Fiat fez quando comprou a Jeep rachou todo mundo agora está fazendo isso com o lado francês da coisa também e eu estou apostando que vai vender legal e eu acho que comparado ao 2008 passado com certeza deve superar as vendas. Sim. Dentro ainda da Estelantes barra PSA Citroën C3 que estão chamando de C3X por quê? Vamos lá. Projeto C Cubit foi anunciado com 3 carros C3 C3 Aircross e um terceiro carro chegaram a especular que seria um sedã mas no final vai ser como um fastback do C3 do C3 Aircross um C3 Aircross Coupé vai? Por assim dizer. Meu medo para o C3X ser muito C3 igual ao C3 Aircross porque o C3 Aircross você olha assim a gente soltou o teste hoje você está com o carro inclusive agora é um carro que ele tem qualidades motor 1.0 legal confortável bom espaço interno mas ele é muito simplificado em muita coisa ele perde muito equipamento para custar o que ele custa tá bom que onde ele termina muito os SUVs começam na faixa de 30 mil reais mas eu não sei até onde um cliente de SUV ele está disposto a pagar menos para ter muito menos pois é assim para quem não andou em muita coisa você não percebe as simplificações que o projeto teve mas para quem já andou em vários carros para quem já vai lá eu vou comprar o C3 Aircross e esse carro sei lá já é o quinto sexto o oitavo décimo carro da pessoa ele vê a porta é muito fininha aquela lata nossa a chave chave simples chave de carro dos anos 90 então assim de fato por fora ele é um carro muito bonito eu achei bem resolvido até o Aircross ele é bonitinho assim espaçoso eu achei para andar um carro bom ele é bom suspensão é uma delícia de andar o carro é muito bem acertado mas é um fato o carro parece uma casquinha de ovo quando você está dirigindo ele você percebe o quanto ele é frágil a direção é muito leve tem alguns pontos você baixa a tampa do porta-mala faz aquele barulho de lata mesmo assim então lógico a gente sabe que esse carro era um projeto indiano da Citroën que a Stellantis abraçou aí no meio do caminho e está mexendo aonde dá mas é nítido que a gente está falando de um carro muito simples para a aparência que ele tem eu acho que é mais ou menos por aí também que nem o Kwid o Kwid você já vê que é um carro pequeno ele é para ser barato então tudo bem mas você olha o C3 Aircross que é um carro vai do tamanho do sei lá ele é maior que o Pulse a gente está falando de um carro do tamanho do Nivus eu acho ele tem 4,30 e pouco o Aircross ele já é na faixa quase do Duster é ele é um carro grande entre eixo maior que de compras sim aí você dirige ele você vê que ele é todo assim fragilzinho você fala será que vale tudo isso? falta um refinamento justamente para pegar um cliente eu acho que por exemplo a Citroën poderia ter refinado esse carro e vendido ele um pouquinho mais caro pois é eu acho que seria mais digno você encarece o projeto ele faz isso, isso, isso mas ele é mais refinado o que você viu o Spin hoje custa acho que 140 e poucos mil já vai subir vai subir porque vai vir a nova aí no mês que vem e aí com certeza vai com painel digital com farol novo não sei o que pode pôr 150 tranquilo nele então assim o C3X vai ser um C3 Coupé eu espero que talvez a engenharia da Stellantis o pessoal ouça um pouco as críticas que são feitas para deixar ele um carrinho um pouquinho mais refinado porque com certeza talvez eles até joguem esse preço um pouquinho para cima da Fiat com pulso e flashback só uma provável eletrificação com sistemas que acho que você foi conhecer em Betim também sim, eu fui lá pelo menos o híbrido leve deve aparecer os híbridos leves 12 volts híbrido leve 12 volts na verdade que é mais para atender essas normas de emissão única e simplesmente para isso e eu acho que a única coisa que vai acontecer principalmente com o Pulse é aquele acessório que a Abarth vai vender para o Abarth seria o estágio 2 vai trocar os escapes vão ficar 4 escapes isso foi confirmado consegui com o pessoal da Stellantis então quem quiser o estágio 2 vai ter aquele escapamento duplo de cada lado e aí vai mudar a parte de central eletrônica do carro sim então aí da Fiat deve ser só isso a Jeep por enquanto só se na hora que a gente vê lá fora que o Renegade terá uma nova geração já se fala de uma nova geração do Renegade na verdade sobre a plataforma CMP CMP que na verdade mudaram para STLA é agora que é Stellantis ainda mais que vai ser eletrificada então vamos aproveitar para mudar o nome das coisas e o papo é que se o Renegade mudar de plataforma ele muda de fábrica sim, ele vai para Betim deve ir para Betim para até desafogar um pouquinho Goiana e deixar Goiana com os produtos mais caros que estão lá dando certo e abrir vaga para o primeiro elétrico da Stellantis no Brasil e a gente percebeu uma coisa o Renegade já está um pouquinho esquecido já porque o próprio pessoal da Stellantis já falou para a gente em conversas informais que assim entre produzir Compass Rampage Rampage que dá muito dinheiro e produzir Renegade que dá dinheiro mas não tanto preferem produzir os outros sim tanto que se você chegar na loja hoje da Jeep o vendedor com certeza está preparado eu vim olhar o Renegade então aqui tem um Compass você paga aqui 15 mil a mais 20 mil a mais mas os preços da Stellantis estão muito malucos principalmente na Jeep você compra um Commander com o preço que você compra um Compass sim aí você vai olhar o Renegade top e você fala não com esse preço aí eu compro um Compass longitude já então o que sempre aconteceu na Fiat de você ter 80 produtos pela mesma faixa de preço está acontecendo agora na Jeep é por isso que eu acho que o Renegade a gente não vai olhar ele muito tempo com essa carinha que temos aí a Nissan prometeu investimentos eu fui até lá a fábrica de Resende na época inclusive oi frangassado tudo bem responda nos e-mails por favor meu advogado está maluco atrás de vocês investimentos para uma nova geração do Kicks e um outro carro inédito na verdade o carro inédito muito se fala talvez seja uma grande reestilização do Kicks atual para atuar nessa faixa de preço mais baixa que na verdade se você for olhar os preços do Kicks hoje no configurador ele está numa faixa de preço bem interessante com suas versões de entrada e essa nova geração vai refinar vai ficar mais caro e mais completo então você pode manter um Kicks antigo ali como foi o Versa V-Drive por um tempo pode ser uma outra coisa que pode acontecer eu acho muito improvável ainda mais vindo da Nissan assim é que essa plataforma CF CMF da Renault eu acho que é isso essa plataforma ela já foi feita pensada na aliança tanto Mitsubishi quanto a Nissan a Mitsubishi tem um carrinho pequenininho que eles já estão estudando que é essa base faltou aqui na lista faltou esse Mitsubishi que é esse Mitsubishi que eu esqueci o nome dele agora mas ele é um Outlander qualquer coisa não é uma coisa assim ou ele é o novo ASX é um treco assim mas ele é um carro pequeno que usa essa base da Renault que vai usar o próprio motor 1.0 turbo da Renault também o Kicks como a gente sabe vai usar esse motor 1.0 turbo mas deve ter algumas calibrações ali Mitsubishi X-Force X-Force o X-Force que é esse Mitsubishi que a gente pode ser que tenha a versão Nissan dessa plataforma o X-Force ele é o carro que substitui o SX com 4,40 de comprimento isso é isso aqui é para ser o SUV compacto da Mitsubishi que estão falando que vai importar para o Brasil eu acho que deve importar Mitsubishi estamos mexendo muita coisa ele trocou o presidente da Mitsubishi é um cara que entrou lá esqueceu o nome dele mas eu ouvi falar que é uma pessoa que quer volume da marca baixou o preço da equipe C-Cross mexeu bastante ele quer pôr a Mitsubishi no mapa de novo vai trazer o novo Alt-Lander que já é um SUV médio e esse parece que a X-Force também já está na lista para os próximos anos esse carro faltou na lista mas a gente mas a gente sabe que provavelmente está por aí acho que para o ano que vem esse ano ou ano que vem como é importado é mais fácil não vem em grande volume mas ele vem o suficiente então o Kicks beleza foi lá Hyundai Creta Hyundai Creta apresentaram esse ano uma reestilização lá na Índia finalmente acertaram o carro finalmente que esse carro já foi flagrado em testes aqui no Brasil não demorou para chegar a grande questão é que esse carro deve estrear o motor 1.6 turbo nacionalizado a Hyundai estava mexendo na fábrica de motores justamente para substituir o 2.0 que não vai atender mais normas de emissões já sufocar o motor a título de curiosidade esse 1.6 é o 1.6 do Tucson gasolina? eu acho que é porque falavam de 1.4 1.6 agora já se fala em 1.6 não 1.4 que o Tucson importado era 1.6 do embreagem no caso mas aí transmissão seria sim sim mas eu lembro que era 1.6 eu acho que é esse motor eu acho que é nacionalização desse motor para flex já é um motor que acabou rodando por aí então o Creta vai mudar por dentro por fora ele é o líder no varejo é o carro é eles falam em líder de vendas para a pessoa física é entre os SUVs compactos ele é é um carro realmente a gente vê bastante na rua por mais que o visual muita gente critica é um carro que vende relativamente muito bem eu não sou dos mais católicos ali para o design externo do Creta acho muito bonito por dentro eu acho que dessa categoria é um dos carros mais bonitos e ele é muito confortável de dirigir muito espaçoso sim ele é muito bem resolvido com exceção do design é com você é então o Creta eu acho que não sei se é esse ano eu acho que mais para o ano que vem acho que é para o ano que vem esse carro aí comecinho do ano que vem é eu chuto o ano que vem principalmente com essa coisa do motor desse novo motor turbo tem quem mais esses Creta aí esse ano ainda é ainda tem muito que rolar o teu irmão vai resolver isso aí tem problema dele reestilização de T-Cross e Nivus T-Cross já foi flagrado inclusive pela vossa senhoria aham sim reestilizado e Nivus também preparando reestilização T-Cross T-Cross deve ser nos próximos meses e Nivus depois é segundo boatos que eu ouvi aí o T-Cross lança em maio seria o primeiro lançamento da Volkswagen tanto que a fábrica do Paraná vai ter uma uma parada de férias coletivas 20 dias normalmente é para aquele aí isso troca forma é bem isso aí pelo que eu ouvi falar o lançamento dele acontece em maio e o design do carro acho que vai meio que acompanhar o europeu não deve mudar para o nosso mercado aqui ao contrário do nosso T-Cross ele é um pouquinho diferente do T-Cross que é vendido na Europa mas esse daí deve seguir praticamente 90% disso por dentro vai ganhar uma tela meio flutuante agora ali vai mudar um pouco do design é um carrinho mais bem ajeitado vai simplificar algumas coisas o Kiles ali vai simplificar já não vai ser o mesmo que é do atual vai continuar com a VW Play isso aí não vai sair e vamos ver o que mais tem de novidades com o carro quem sabe vai ganhar um conjunto de sensor de ponto cego ele já tem um pacotinho Adas mas simples é já está na idade e o Nivus Nivus GTS Nivus 1.4 Nivus exclusivo sei lá eu como que vai ser esse Nivus Nivus Pointer Nivus Pointer mas o Nivus com motor 1.4 deve ser lançado acho que setembro e outubro esse setembro e outubro então deve ser mais ou menos no Detal quando a Volkswagen apresenta alguma coisa então está aí Detal deve ter alguma coisa na Volkswagen está gravando muito o Tracker a gente falou que precisa mudar o Grugente porque é um carro de 2020 e nenhum sinal de novidade de quem? Tracker Tracker até a Spin vai ganhar painel digital e o Tracker vai montando e vai esperar mais um pouco meu Deus do céu pois é então o Tracker precisa mudar e assim o que a gente tem para o final o Renault o Duster evoluiu para ocupar o lugar do Captor ganhou de LED ganhou um pouquinho de refinamento então ele vai inclusive você tem saudades do Captor? então o Duster evoluiu para o lugar o Duster já era melhor que o Captor meu Deus do céu o Duster já era muito melhor que o Captor e assim não tem mais tanto SUV compacto uma coisa que eu anotei aqui me deram uma caneta e um papel aqui para marcar as minhas coisas para não perder papel da Porsche isso aqui veio da Alemanha chique hein isso aqui veio da Alemanha que chique hein rapaz eu nem sei porque eu tirei quando eu tirei a página do bloquinho eu quase chorei a GWM sem entrar nessa hein GWM BYG pois é você tinha comentado que ia ter o Ravo H4 lá é então mais nada né porque assim o H6 é um belo carro sim só que é grande a gente estava com o H6 GT aqui malandro você manobrar a jamanta é então por exemplo para quem não precisa de um carro daquele tamanho não precisa eu acho que a hora que a GWM lançar um carro menor que o H6 num preço competitivo com o que o H6 tem de qualidade aí sim ela vai estourar a BYG tem um papo lá do You Up um pouquinho mais caro que o Dolph aí a gente já começa a entrar no ramo do elétrico que aí é outro buraco que a gente vai ter que falar depois se a gente for entrar em elétrico agora se for falar do SUV elétrico vai longe esse aqui eu acho que a gente vai ter elétrico já para falar semana que vem não semana que vem já vai ter um BO para falar pode falar do elétrico e um SUV híbrido é então assim GSV compacto esse é um resumo se você está pensando em comprar um se você é aquele cara preocupado o carro vai mudar eu estou ferrado talvez aí dependendo do carro que você vai olhar é bom esperar agora se você está com pressa tem muita opção no mercado eu acho que de segmento são os que mais tem carro hoje olha eu acho que sim os SUVs porque olha hatch se resume as generalistas sedãs praticamente a mesma coisa até menos até menos picape começou a aparecer as picapes estão vindo agora mas a GWM tem a Power para lançar nem sei se chega esse ano essa caminhonete acho que dá acho que não mas de picape ainda tem bastante coisa tem a S10 para lançar esse ano tem a própria Volks tem essa coisa tem alta picape tem alta picape o mercado de picape ainda vai continuar aquecido durante uns anos a gente vai fazer um outro desse aqui com picape com picape tem muita coisa mês que vem já tem titano tem titano para lançar exato esse carro eu estou curioso para ver estou quase para me buscar em casa para ir no aeroporto esse eu estou curioso vai renovar sua habilitação faz a propaganda é eu preciso renovar minha CNH porque senão eu não vou continuar avaliando o carro no youtube.com barra falando de carro tem inclusive do ravel h6 teve um evento da GWM ontem lá eu fui lá e fiz o vídeo do ravel esses outros aí flagras dos carros em si está no nosso instagram arro falando de carro só seguir a gente lá para vocês se acompanharem se você quiser ler todas essas notícias que a gente comentou aqui faz uma busca lá no motor 1 na página de busca coloca o nome do que você quer saber porque tem as informações alguns carros aqui já tem avaliação como o próprio como eu comentei do C3 Aircross veja nossas redes sociais nosso canal no youtube lembrando sábado tem uma semana motor 1 com o resumo das notícias e eu vejo vocês numa próxima valeu pessoal abraço e até a próxima um abraço pessoal até tchau 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 tchau